o mas parece um loucce a bola aqui Tem barco, tem que fazer o melhor A nova lãs e o maldúdio Que barra! Que barra! Que barra! Que barra! Que barra! Uau! Como você compõe! Quem está corriguãbora com ele? Mano, comece! Essa disse, tira por um ataque mesmo! Também culuz-a em quatro. Para não. Aí, cara... Oh, as dificilidades, não. Certo! Certo! A gente está brincando, gente! O que é o nome dele? O que é o nome dele? Eu me esqueci dele, mas ele acha que não é um brinquedo. Não, está sem. Ele não acredita que é um brinquedo. Olha aí! Lidl! Mas vamos lá! Há alguma coisa estranha, aqui... Um colar estranha e cantante! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau.